Onde que você vai, rapazes suas caixas, hein? Não, não, nem sei nada, mas eu tomei, nem sei nada Onde que você quer lavar essas caixas, hein? Pegou tudo Tem a outra diabo ali também? Jabinha? Ô, Jabinha, trabalhadeira Oi, tudo bom? Você vai bem? Tudo bem, e você? Ai, graças a Deus, joia Só que nós não podemos ver, senão não tem um vídeo É, mas nós temos um troço que faz passar depois Depois que nós filmarmos tudo Aí a gente passamos Brinha do Bob Tá linda Tá linda, linda assim, ó, mostrou o pijama Quer ver a do Bobinha? O Ika com a bolinha Ika nunca viu o Bob Olha o pênis novo dela Olha lá, que lindo o pênis Pênis? Pênis? Pênis Oi, Ika, cadê o cê de monho? Ika Eu vou ficar gastando fita aí pra ficar filmando um homem que não tá Tá linda Não, tá linda Não, tá linda Conde é que vai a dona Flor que amanhã vai fazer trinta e quanto? Você não vai almoçar não, rapazinha? Agora elas estão se mexendo Agora elas estão se mexendo Aí o dedão aqui em cima O indicador você pode aproximar ou afastar Ah, isso aqui? É, é o Zuno O dedão é de cima aí Luiz, Alessia, Vivi, Tandô, Daís, Tia Nelly O que é hoje? 14, né? 14 Tá marcada, ele não tá? Não, não tá marcada, né? Isso não tem, não tem, não tem Mas não tem, não tem Mas não tem mexer bem, é verdade Não tem mexer A Lessa é sugestão ali tem mexer com o M Esse deve em cima aí ele só Só falta mexer Já vou cima ou passar? Isso aí, viu? O cafezinho não cheirou não se dá Oi, gente, não passa ela lá Olha, Lessa, dois O que é light? Dois de papel, faz um... Hein, Lessa? Oi? Eu não sei, Rodrigo Ziga Aí, ligou, ligou Mas eu só tô pegando Leste Você viu o dedão em cima ali? Sim Embaixo tá tudo morto Eu não tenho medo